Agora, Violeta. Quero que este ano seja... seja perfeito. Nada o vai estragar. Já está preparada. Papá, porquê que me foste buscar à festa tão cedo? Bom, vê as coisas desta maneira. No ano passado não tinha deixado ir à festa. Para viver novas emoções. Fui à festa esta noite. É tão bom poder sair sozinha. E novos desafios. Tudo vai recomeçar. Tudo vai recomeçar. Violeta. Nova temporada em setembro no Disney Channel.